Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com o passo a passo da confecção do vestido tubinho. Então, para quem ainda não viu a parte da modelagem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um passo a passo bem simples, tanto a modelagem quanto a confecção. E eu já tinha esse vídeo gravado, por isso eu resolvi trazer ele aqui para o VEDA. E é isso, espero que vocês gostem e vamos lá! Vou começar a montar o vestido. Então, eu já cortei ele e já marquei com um alfinetinho o início e o fim da pence. Tudo bem certinho, aí eu já vou começar unindo as pences, tá? Aqui nas costas também fiz o mesmo procedimento. Tem um recorte no centro das costas, que é onde eu vou aplicar o zíper. Deixei a margem de costura, deixei um centímetro a mais no centro das costas para pregando o zíper. Então, eu vou começar unindo as pences, tá? Cortei também o meu forro, que ele vai ser em malha. Então, eu vou fazer todo esse procedimento no tecido primeiramente, porque ele vai ser separado do forro. Porque o forro cede bastante. Ele é malha, é bem simples. Vou unir laterais e vou pregar um debrum aqui, né? Pegar primeiro o debrum nos decotes, frente, decote e costas, e depois eu pregar na cava. Deixar uma alça de 32 centímetros, tá? E pregar, continuar com esse debrum na alça das costas, para depois eu unir as laterais. Bem simples. A barra, eu acho que eu nem vou fazer bainha, vou só cortar reto para deixar bem certinho. O forro, não acredito que eu nem vou estar gravando para vocês. Vou mostrar ele pronto no final, porque ele é bem simples e eu tenho o vídeo da modelagem da blusa de alcinha, que vocês podem seguir o mesmo procedimento, apenas alternando a tabela de medidas que for malha, tá? Então, vamos começar pelas pences na máquina reta. Bom, já fiz as pences, agora eu vou estar fechando o ombro, unindo, né? Os ombros. Então, eu vou colocar direito com direito, o ombro com ombro. Já overloquei o centro das costas, para facilitar a hora que eu for colocar o meu zíper, tá? Então, overlock e depois meio calcadona reta, que é para tirar a margem de costura que eu deixei, tá? Agora, eu já alfinetei a manga, tá? Eu abri e coloquei a manga bem certinho. Tem o vídeo já ensinando a como pregar a manga, tá? E, para quem ainda não sabe a posição correta, é só ver o vídeo de exercícios, lá eu ensino a pregar a manga. Então, eu vou estar passando no overlock e depois meio calcadona reta, tá? E, para quem ainda não sabe a manga, tá? Bom, agora eu vou estar fechando as laterais, então, eu vou colocar direito com direito do vestido aqui. Para unir as laterais, tá? A pence do busto, da frente, eu vou jogar para baixo, agora que eu overlockar, ela já fica bem certinha para baixo. E é isso, vou passar na over e depois na reta. E aí Agora eu vou estar fechando as laterais, então, eu vou jogar para baixo, então, eu vou jogar para baixo, então, eu vou jogar para baixo, então, eu vou jogar para baixo. Agora eu vou estar pregando o zíper nas costas, já está quase pronto. Eu overlockei o decote, porque depois eu vou fazer um acabamento muito simples. Eu vou estar virando ele e rebatendo uma costurinha. Olha, eu vou virar ele duas vezes, uma costurinha invisível, tá? Então, vai ficar só por dentro, por fora não vai aparecer nada, vai ficar um acabamento limpo. Porque o tecido, ele é bem fino, sabe? Não ia ficar legal por um debrum, um revel, né? Pela transparência dele, então, esse é o acabamento que eu decidi fazer. Bom, então, o que eu decidi fazer? Já eu rebati uma costura aqui virando uma vez, tá? Na reta, para facilitar para eu pregar o zíper e depois eu venho só colocando essa costurinha para dentro, certo? E alinhavando ele para ficar uma costura invisível. Então, aqui, meu zíper pronto, ele vai ficar dessa forma. Eu vou costurar ele aqui, ó, dessa forma. Para depois eu virar e aí sim rebater essa costurinha aqui por dentro, ó. Certo? E aí começar a fazer o acabamento invisível do decote, certo? Então, isso eu vou fazer dos dois lados. Então, primeiro eu vou costurar ele aqui assim. Deixar um pouquinho essa pontinha para cima, ó, para dar uma vira bem certinha depois. Até o final do zíper, ele é um zíper de 50 centímetros. Depois eu vou fazer do outro lado o mesmo procedimento, certo? E agora, para a gente fechar da continuidade aqui, eu vou estar unindo o centro das costas, ó, dessa parte que não tem o zíper, né? Eu já overloquei e ele vai ficar com a costura separada mesmo. Porque da hora que eu fizer a bainha, eu jogo um para um lado e outra costurinha para o outro. Tá? E aí eu ajeito bem certinho essa partezinha aqui da sobra do zíper, alinhavando por dentro para ficar bem, sabe? É, vincadinho. E para não ficar atrás todo empapuçadinho. Bom, e assim ficou o vestido com o forro. Fiz a bainha só de virando uma vez, aqui e aqui, na barra. E aqui em cima eu vou estar depois alinhavando, ó, um pontinho invisível. E aqui já está o forro, que é de alcinha bem simples de fazer, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo. E deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Agora fiquem com o resultado final da peça no corpo. Beijos e até o próximo vídeo. E aí O que é isso? O que é isso?